A CIDADE ESTÁ A ACORDAR Apesar de anoitecer Nos meus olhos a escuridão Não deixo o dia nascer De sol a sol viajamos por campos Cidades e outros recantos Sem nunca batermos no chão Pisamos curva da imaginação A esqueleto que dança Num castelo sem rai Apenas quero sentir Por onde vamos nem sai Se tu és para te amar Se tu és para te olhar Antes do tempo nos levar Vamos levar Serpentes dançam prateadas Chamas brancas imaculadas Estrela à espera de nascer Calor que faz estremecer Imagino os pais para a tosfera Sem vontade de ver Do sem rumo o nosso norte O querer é poder É o esceleto que dança É o esceleto que dança Num castelo sem rai Apenas quero sentir Por onde vamos nem sai Por onde vamos nem sai Mas vamos bem assim Se tu és para te amar Se tu és para te olhar Antes do tempo nos levar Vamos levar Se tu és para te amar Se tu és para te amar Se tu és para te olhar Antes do tempo nos levar Nos levar Nos levar Apois para te amar Apois para te amar Apois para te amar